O Programa Nacional de Imunizações é uma das principais ações governamentais para a promoção da saúde pública no Brasil. Doenças que no passado afetaram milhões de pessoas são hoje consideradas erradicadas ou controladas. Um local estratégico para o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias vacinais e testes diagnósticos está localizado em Belo Horizonte, o CT Vacinas, centro de pesquisas em biotecnologia da UFMG, em parceria com a Fiocruz. A Spintech quebrou uma fronteira, um paradigma que a gente tinha no Brasil. O Brasil nunca produziu de 0 a 10, desde a sua concepção até a produção, uma vacina genuinamente brasileira. Normalmente, as vacinas que a gente tem disponíveis no SUS foram tecnologias que foram ou importadas diretamente ou incorporadas e produzidas no Brasil, mas não foram criadas no Brasil. O Spintech, que foi a vacina para a Covid-19 desenvolvida no CT Vacinas, é a primeira vacina genuinamente brasileira, desde a sua concepção até o ponto que ela está, ela já está na testagem em fase clínica, em seres humanos. Para desenvolver a Spintech, os pesquisadores criaram uma proteína artificial feita a partir de dois pedaços diferentes do vírus que causa a Covid-19. Por meio da engenharia genética, ensinaram a uma colônia de bactérias a produzir essa proteína. Posteriormente, ela é purificada e adicionada à adjuvante, solução que tem o objetivo de ajudar no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Durante a pandemia, além da criação da vacina, os pesquisadores desenvolveram testes diagnósticos e fizeram o acompanhamento das variantes do vírus. Atualmente, também possuem pesquisas relacionadas a várias outras doenças, como o estudo para a criação de uma vacina para a malária. Surge uma boa ideia num laboratório. O que a gente faz é tentar pegar aquela ideia, prototipar, transformar aquilo num produto e aí conseguir transferir esse produto para a indústria, para que ele chegue na população. A gente tem vários testes em desenvolvimento, alguns já transferidos para o mercado. Testes de Covid, testes de hepatite D, hepatite B, de leishmaniose. A gente tem problemas que são específicos do Brasil, como a malária, que não é a exclusiva do Brasil, mas é um problema grande no Brasil, não tem vacina. E tem pouco investimento no exterior, porque não existe malária fora da África e fora do continente sul-americano. Então, isso tende a ser não atendido pelas empresas farmacêuticas multinacionais. Então, agora, com essa capacidade sendo estabelecida no Brasil, a gente tem condição de direcionar a produção e o desenvolvimento e a produção de vacinas para problemas que são nossos e para os quais não tem solução ainda. Doença de chagas, leishmaniose, dengue. É um problema grande aqui, embora a gente já tenha algumas vacinas, a gente tenha condição de nacionalizar, entre outras, malária, entre outras, que são problemas típicos de países como o Brasil, países em desenvolvimento do bloco tropical do globo. Meu nome é Flávio da Fonseca, eu sou virologista do Departamento de Microbiologia, do ICB, da UFMG, e também membro do Comitê Gestor do Centro de Tecnologia em Vacinas, o CT Vacinas da UFMG.